É meus amigos, hoje a gente vai fazer um test ride aqui com essa lendária É a Cij6, ano 2012 Tá aí né cara, veja bem uma moto que até hoje ela é cobiçada Foi substituída pela sua irmã MT-07, mas há quem ainda prefira esse modelo anterior A Cijota, ela tinha vindo ao Brasil anteriormente e ela antigamente tinha o nome de Cij600 Depois, meados de 2009, 2010, ela veio aí com apenas o nome Cijota, lógico, remasterizada Ela veio com uma pegada diferenciada né, e também ficou no seu mercado aí por volta de nove anos Atuando como Cij6, sendo substituída pela MT-07 Mas olha só cara, vou falar uma coisa pra vocês, já dei um rolezinho lá da Sempre Motos Que é a minha loja parceira do canal, até aqui, que é o Posto Gol Que também é um posto que é parceiro aqui do canal Se você tá afim de abastecer com qualidade e aí ser bem atendido Vem aqui ó, Posto Gol, as margens da BR-230 A Cijota 6 que tá à venda na Sempre Motos É essa belezura que tá bem organizada, bem bonita O que eu sou apaixonado pelas motos naked, além do seu comportamento né, além do seu torque Além de ela te dar performance Que isso aí, quem compra uma moto naked é o que procura Eu também sou apaixonado pelos sistemas de freio dessa moto Tu veja bem pessoal, esse modelo aqui é um 2012 e ele já vem com ABS Então você vê que é uma moto que já tava, né, em 2012 Eles já tinham essa preocupação Até porque meu irmão, não adianta tu ter uma moto que tenha aí um motor potente Se você não consegue parar ela E essa aqui, ela é refrigeração líquida, tá Seu tanque de 17.3 litros Um pouco mais de 200 kg, seu peso Enfim, eu vou deixar toda a ficha técnica dessa moto na descrição do vídeo Essa aqui ó, já está aqui com os seus slides Então isso aqui é legal, sabe Quem pilota moto naked sabe como é bom ter o slide O que mais eu posso falar dessa moto? Vou mostrar pra vocês aqui ó Ligar o painel dela Vamos lá Olha aqui O painelzinho aqui em funcionamento, tá Hoje ela está com 43.890 km rodados Aqui ele marca o odômetro total Velocímetro, temperatura do motor Hora, combustível, RPM, neutro Quando ela chega no limite de corte Ela pisca essa luzinha aqui, tá Que é bem interessante Tem alerta, olha aí Tá top, né Esse preto com essa cor verde cana Eu achei que combinou legal Mano, essa moto aqui Ela é espetacular Eu gosto muito da frente dela O seu assento Olha só Eu vim agora pilotando aqui Eu achei até confortável, né Não posso falar do garupa Porque eu não levei ninguém e não andei aqui Mas o assento pro piloto é muito bom Sabe aquela história que a gente costuma dizer Que se eu pudesse eu teria Uma moto de cada modelo Se eu pudesse Eu teria uma CZ6 na minha garagem Ela que é a concorrente direta da Ronit, né 600 da Honda Mas eu sempre escuto relatos Pessoas que preferem a CZ6 ao invés da Ronit Claro que isso tem muita questão de gosto pessoal Pra falar a verdade Pra falar a verdade Se você pedir a minha opinião Eu prefiro a CZ6, tá E agora a gente tem que rodar Dar um rolezinho nessa moto Pra vocês sentirem a pegada dela Mas antes, olha só Essa aqui ela tá com escapamento original ainda, certo Vou funcionar aqui Pra vocês escutarem Aqui a sinfonia dessa motocicleta É com essa aqui que a gente vai fazer o test ride Agora Bem pessoal Tô aqui ó Posicionado pra sair com a moto Meus pés estão tranquilos aqui no chão Tá Engraçado ó Que quando você engata a primeira Você lembra a Harley, cara Ela dá um soquinho pra frente Transmissão a corrente Certo A gente vai lá Sair aqui agora Pegar a Transamazônica Pra dar Um testezinho Ride nessa motocicleta Certo Vamos lá Ó Eita ferro Meu Deus Olha só como é que essa moto anda Gente Ó Ela te impulsiona pra trás Mano Que pegada massa Essa moto Ela tem um câmbio de 6 velocidades Tá Aqui de terceira Ó Nossa mãe Deixa eu dar uma reduzida aqui Entra aqui nesse contorno E aqui os amigos Vamos lá 107 110 Muito rápido E olha a frenagem dessa moto Gente Cara É uma delícia pilotar isso aqui Viu Realmente É muito boa Eu fico impressionado Cara Na motocicleta Ter toda essa potência aqui De arranque Como a CJ tem Essa aqui ó Como eu já falei Ela tá à venda lá na SempreMotos É só você ligar aí E falar com os nossos amigos Que você vai ser muito bem atendido Certo Olha só Vamos lá Opa 107 de terceira 125 Já aqui ó Meu Deus do céu Deixa eu dar uma quietada Voltar aqui pras Minhas origens De moto Custom Porque eu não tô Ficando doido Mas que é uma delícia Rodar com essa moto Sem igual E nesse clima Que tá marabá hoje Mano Tá muito gostosa Vamos ver aqui ó Rapaz Eu dei 140 de quarta Aqui nessa moto E ela nem sentiu Agora Vou falar uma coisa pra vocês Hein O que eu me surpreendi Com esse modelo aqui Foi com conforto Vocês acreditam nisso? Tem gente que olha uma moto naked E pensa que ela não é confortável Essa aqui Esse modelo em específico Tô sentindo ela Com bastante conforto Meus amigos Rapaz Que moto Boa demais Viu Deixa eu pegar por aqui Eu vou entrar Aqui à direita Meu Essa moto Ela é muito confortável Essa aqui tá com Um guidão diferenciado Certo Certo Vamos lá O sinal já abriu aqui pra gente Ela você consegue andar Tranquilamente Ó Você consegue andar Tranquilamente Com essa moto Meus amigos No dia a dia Certo Claro Não é uma moto Econômica Tá Aí Fica complicado Mas se você quer uma moto Pra rodar no dia a dia Você consegue fazer muito bem Aqui com a CJ6 Até porque ela é uma moto Por mais que tenha um tanque Aqui robusto Mas a sua estrutura é fina Então você consegue Abraçar bem o tanque Com as suas pernas E você consegue ter Uma boa dirigibilidade Dessa motocicleta Pra você que não sabe Onde que é a SempreMotos A gente vai se dirigindo Pra lá Olha só Ali tem Uma Shadow 600 Cara Olha só Que belezinha Que mexe com meu coração Eu sou apaixonado Por moto custom Olha só Como é que tá bonita Se eu não me engano Essa que tava à venda Lá na SempreMotos Bem bonita Viu Tiozinho de boa Olha só Ah velho É isso mesmo Ó Até amanhã ele Lá vai Show de bola Mas vamos aqui Voltar na Cisota Ó Deixar um grande abraço Pro meu amigo Junio Thor Ele que é apaixonado Por motos naked E Pilota Muito mais do que eu Esse modelo aqui Se você não conhece Se você não conhece Vai lá E confira o que eu tô falando No canal do meu amigo Junio Thor Ali é SempreMotos Minha loja parceira no canal Estou chegando aqui Depois de rodar com essa Cisota Cisota 6 aqui Muito bacana Esse pedacinho aqui É complicado Pessoal não para Retorno Nunca vi Não para Vamos lá É aqui A SempreMotos E olha só Nós temos aqui Ó Motos Deixa eu botar aqui Ela aqui dentro Do Sorrum Olha só Aqui nós temos motos De baixa De média De alta cilindrada Para melhor te atender Temos motos naked Temos Scooter Temos Cara é nada Olha só Essa Nisa 300 aqui Top né Tem as scooterzinhas E tá aqui ó A Cisota 6 Que nós fizemos Um teste ride Não esquenta tanto Tá As pernas Já me perguntaram isso Em outros vídeos Que eu fiz Com esse tipo De motocicleta Eu adorei Beleza Se você tá afim De comprar essa moto Vou falar aqui Com a Emily Que ela vai falar Pra vocês Emily Se alguém tiver afim De comprar A Cisota 6 Como é que faz? Bom dia Tudo bom Pessoal Então Aqui na loja A gente financia Parcela do cartão E ainda faz Uma data de crédito Você vem E escolhe Da melhor maneira Que você desejar Também aceitamos Sua moto Como entrada Muito bacana Além dela Tem outros modelos Não é isso? Tem o Ronet Tem o Maninja Tem vários modelos Beleza Então é isso pessoal Estamos aqui Na Sempre Motos Né Uma loja conceituada Com toda a responsabilidade Na parte documental Na parte estrutural Na parte mecânica Da moto Tudo com garantia Beleza Então está aqui O nosso Showroom NC750 MT03 Tem Twister Fazer 600 Foi o que eu falei A Cisota Deriva da Fazer 600 Beleza? Está aí No mais Saudação paraense E vamos produzir conteúdo Tchau Sarah Foi o Mark Hó F Infant Polish Fátio 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 Tro Operation bly Melrey L совсем Muito Vamos ver